Oi Jair Eu to gravando o animal Tá gravando? Não Toma sua topeira Vira lá, olha o nosso animal que top Eu vim dirigindo Não é camaro burro, é mustang Não é camaro burro, olha ali É um camaro idiota Ô mano, só tinha zé quantos gatos Oi Debra Meu camaro Nosso camaro, camaro comando Tá ligado Tá mó calor aqui dentro Vamos ali na foto Olha ali Hum Jair, safado É? Fala de gravar por aqui então Dá um tchauzinho Tchau Deixa eu mandar um tchauzinho aí Jair Vou casar com essa tiazinha Olha o naipe da casa dela 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 É Milene Ei Milene Milene chegou Nós todos os caras que estão fazendo a bandeira É só um menino E aí Mitty Você madeirou pro carro né Mitty Me lemando aqui Madeirou pro carro né Mitty Mitty Tchau